Hey, sejam bem-vindos ao episódio 17 de Pokémon Sword and Shield. É o 17, eu não sei, eu já perdi a conta, mas vamos enfrentar o líder de ginásio de rocha. Dessa vez de rocha, de pedra, tanto faz. E aí, Hop? Ah, eu perdi! Tu perdeu o ginásio! Ah, bom, deve ter alguma conta de errado na minha estratégia. Mas, eu só tenho que ver o que tem nas batalhas do Lee que eu não tenho. Cara, tu perdeu o ginásio e tu quer ganhar do teu irmão! Eu não acredito, esse não é o meu rival. Você já foi bem melhor antes, Hop. Eu vou enfrentar ele e depois, tipo... Eu tenho que descobrir o que minha equipe precisa pra conseguir ficar mais forte e não perder pra um ginásio. Eu não acredito, eu tô perplexo. O cara é muito ruim. Não é possível. E aí, Bogai? Você não acredita no meu rival, ele é horrível. Eu sei que ele é horrível, mas toma aqui uma estrela da sorte. Quer dizer, uma pokébola da estrela da sorte. Porque você tem coletado muitas pokébolas. Aliás, muitas estrelas da sorte. Eu não tenho coletado estrelas da sorte, mas... Obrigado, de qualquer jeito, uma Moonball. Moonball são curiosas. Elas podem ser feitas para capturar pokémon que evoluem com pedra da lua. Mano, tá cheio de pedra nesse episódio. Esse episódio vai ser o mais drogado de todos. Eu vou usar na thumbnail também uma imagem duvidosa. Não, provavelmente não. Isso vai me dar demonetase, mas... Olá, gracinha! Você vem sempre aqui. Você pode ser atendente de todos os outros ginásios, porque... Você é bem fofa, eu acho. Eu tenho que controlar a minha paixão por personagens nesse jogo. Todas elas são tão fofas. Muito fofas. Incluindo eu, é claro. Mas eu não posso me apaixonar por mim mesmo. Seria muita autoestima. Oh! Ok, que legal. What? Eu nem li o que a garota falou. Que porcaria é essa? Hã? Ei, me dá uma ajudinha aqui. Você gostaria de ouvir os detalhes? Então, me deixa explicar sobre esse detector de armadilhas. Oh! É um trap detector. Quem me deu isso foi a garota lá na frente. Será que ela é um... Oh-oh. Ok. Ah! Eu tenho que usar esse detector de armadilhas pra poder passar por esse campo. Porque tem vários buracos e... Ele vai vibrar se eu chegar perto de um. Foi isso que eu entendi, né? Tá legal. Valeu pela explicação, mano. Você é o melhor, né? Sério. Se eu cheguei até aqui hoje, foi por causa do Dan. O Dan é o melhor wife do jogo. Ah... Ok. Como é que isso funciona? Isso vibra quando eu tô chegando perto de um buraco. Então, eu só tenho que virar pros lados que não tá vibrando. O problema é... O meu... O meu controle, ele é bugado, né? Vocês sabem disso. Meu jogo é super ridículo. Eu acho que todos são, na real. Então... Eu vou ter que lutar, não tem jeito. Então... Eu vou andar sem querer de um lado pro outro. E vou acabar caindo sem querer. Então, vocês sabem. Eu tô contra a Abigail. É a garota lá da frente. Meu Deus, que fofa. Ok. Eu nunca fiquei tão feliz de ter que enfrentar uma pessoa num desafio de ginásio ainda. Antes do líder. Ok, Dredd. O mais fofo que ela possa ser. Vamos acabar com isso. Com o próximo... Water Girl. Eu esqueci o nome da habilidade, mas... Bela habilidade. Bela habilidade. Me passa o seu nome. Water Girl. Será que isso vai dar hit? Não! Droga! Faltou só mais um hitzinho. Ai, que saco. Legal. Agora sim. Eu vou usar um resbush. Me ajudando no not effective. Ah... Not very effective. Mas isso é o suficiente. É só o ataque que eu precisava pra poder derrotar ela. Ok. Esse era o seu único Pokémon, então. Até mais, Abigail. É um prazer lutar contra você. Não. Meu Deus do céu. Tô muito calma. Eu estou tendo um ataque de fofo. Eu não ligo mais pra Marni. Eu agora estou caidinho na Abigail. Desculpa, Marni. Ah... Ok. Até agora, sem nenhuma falha. Tá tudo sob... Aqui tá vibrando muito. Calma. Aqui tá vibrando muito ainda. Ah, droga. Não! Não! Ah... Quase. Quase que eu passei de perfect. Ah, droga. Sério? Tá legal. Dessa vez, sem falhas. Vamos com calma. Calma nada. Eu vou na... Eu vou na... Na ousadia. Perfeito. Acabou. Hã? Foi legal isso. Eu gostei. Caramba, tinha um monte. Tá. Maravilha. Líder de... Ué, ué. Tem mais? Aqui. Caraca. Eu passei por muitos dessa vez. Eu caí demais. Mas... Meu Deus do céu. É sério? Ok. Ah. Eu vou passar desse daqui sem cair nenhum buraco. Guardem minhas palavras. Eu só tenho que tomar muito cuidado. Mas eu vou passar. Vocês confiam em mim? Vamos lá. Eu vou ficar um pouco calado porque eu preciso de... Atenção. Por aqui. Tá tranquilo. Até agora nada. Tem um monte de vozes aqui, cara. Será que eu morri? Eu tô no além ouvindo vozes. Calma. Vibrando pra frente. Ai, meu Deus. Meu controle tá bugado. Tá vibrando pra lá. Ai, meu Deus. Meu controle tá virando sozinho, cara. What a heck? Eu só quero ficar parado, meu. Para! Ok. Tá vibrando aqui na frente, então... Ai. Calma. Passo por aqui. Quase. Tem um treinador por aqui. Aqui não. Acho que isso daqui é um checkpoint, esses... Tompos. Essas plataformas. Tem algum treinador? Oh. Tem um treinador ali na frente, ok? Vamos tentar passar sem ter que enfrentar ele. Seria uma boa. Eu acho que não vai ter jeito. Eu vou ter que enfrentar. Calma lá. Pera. Tem como... Tem como passar pela visão dela. Aguenta aí. Vem pra cá. Ah, nossa. Eu vou me aproveitar da visão dela nesse nevoeiro. Nessa tempestade de areia. Perfeito. Ok. Eu sei que estamos quase lá, cara. Ah, não. Droga! Ah, você tá zoando. Ok. Me dá mais uma chance que eu não vou cair mais nenhuma vez. Vamos. Vamos, 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 vamos. Eu não tenho mais medo. Agora eu tô tomando mais cuidado. Só o meu controle não me trolar. Que droga, cara. Poderia ter ocupado o controle também. Já era. Tá vibrando pra lá. Tá vibrando pra todos os lados, meu Deus. Ok. Aqui. Tá vibrando pra lá. Eu vou tentar passar na diagonal aqui, velho. É o jeito. Vai, passa. Uh! Ok. Por aqui agora. Maravilha. Tá vibrando pra cá. Não. Ok. Segue reto. E eu acho que já tá aqui na frente da escada. Vai. Falta pouco. Ai, tá vibrando ali. Ai, droga. Tá vibrando em todo lado. Aqui. Tá vibrando aqui. Meu Deus do céu. Tá vibrando em todo canto. Ué. Calma. Eu vou passar direto. Que se dane. Na real não. Eu vou aos pouquinhos. Pra ver se ele vai apitar mais. Vai. Foi. 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 Aqui. Ué. Ah, não. Tá ali na frente. Aqui. Ainda não acabou o droga. Mas cuidado. Vamos. Hã. Calma. Ok. Passei. Uh! Só um buraco, pessoal. Vocês podem até desconsiderar eles. Pá. Olha isso. Eu passei por um monte. Eu tô orgulhoso de mim. A pressa é inimiga da perfeição, meus amigos. Guardem isso pra vocês. Mas agora nós vamos enfrentar finalmente líder de ginásio. De grounds, eu acho. Que é a propriedade dele. Mas vamos curar primeiro aqui meu Dresdenal. Porque ele não está numa boa situação. Proportion. Eu também tenho dificuldade de mexer no menu aqui do jogo, cara. É muito difícil com o meu controle todo bugado. Ele fica mudando toda hora de um lado pro outro. Eu vou colocar o Garadus em primeiro. Porque o Garadus tem uma habilidade de água mais forte do que a dele. Então eu vou limpar o início do estádio. O início da batalha mais rápido. Esse é o meu plano. Porque eu acho que eu tô no mesmo nível que ele. Ou talvez até um abaixo. Então eu não tô... Eu não sei se eu tô pronto pra... Wait, what the fuck? Por que eu tô olhando pra parede? Meu controle... Ah! Alô? Controle... Ah! Ok, foi. What the fuck? Meu controle desconectou por um segundo. Esse controle, cara. Eu tenho que comprar um Pro Controller. É sério. E aí? Olá! Meu nome é Gordy. Admito que me sentirei mal por fazer isso com uma desafiante de ginásio, mas... Eu vou usar essa partida para mostrar ao público que meus pokémons são imbatíveis. Então vamos acabar logo com isso, desafiante. Ok. Como quiser. Você vai mostrar que eles são imbatíveis? Eu vou mostrar que eu vou derrotar o campeão imbatível. Você tá longe de ser o Ligordy. Talvez você perder alguns kills. Pintar o cabelo e... What the fuck? Essa foi a jogada de pokébola mais irada que eu já vi. Meu Deus! Você ganhou meu respeito, cara. Holy shit! Hoppe aprende com ele. Ok. Começamos aqui a batalha. Eu já vou começar usando o Aqua Trail. Isso dá muito dano em pokémon tipo ground. Então... Talvez se derritir kill... Não, não deu. Mas tem um bom dano. Não deu um mau dano, não. Eu tenho que admitir. O que ele fez? Ui! Ele deu debuff nele mesmo. Ele diminuiu a defesa. Sem special defense. Ah, pera. Mas de troca ele aumentou o ataque dele. E special attack é agilidade. Uh-oh. Vamos só usar o Aqua Trail. Ele vai usar o Razor Shell. Eu não vou morrer pra esse Razor Shell. Tomei um dano igual ao Aqua Trail que deu nele. Mas... Ele tá sem special defense. Ou seja... Ele vai tomar hit kill. Nice! Foi um péssimo movimento. Gordy. No Cinderace. Pô, maravilha. Nós achamos agora. Eu vou manter o Gaira dos por mais uma partida. Eu acho que eu consigo dar hit kill nesse cara. Eu acho que eu consigo. Ele tem muita pouca defesa. Se eu não me engano. Eu posso estar totalmente errado. Mas Aqua saiu nele. Uh! Ua! Eu dei hit kill mesmo! Cara! Eu tava muito confiante que eu ia dar bastante dano. Mas... Eu achei que hit kill ia ser difícil de dar. Mas... Beleza, Gaira dos... Eu dei um crítico super forte nele. Tá, eu vou trocar agora. Porque o Gaira dos... Tá muito roubado. Vamos botar o Dress, não? Caramba, velho. Eu dei muito, muito, muito dano. Mais do que eu esperava. Eu queria dar todo esse dano. Mas eu não esperava que fosse dar. Enfim, Gaira dos... Sua vez de brilhar, meu amigo. Ele vai usar o Stone Jumento. Stone Jomer. Esse aí... Eu acho que eu vou dar mais dano... Ahn... Com Water Gun... Aliás, não. Provavelmente eu daria mais dano com Aqua saiu do que com Water Gun, mas... Enfim. O que é isso? Hã? O que aconteceu? Nossa, eu dei um baita de um dano. Maravilha. Próximo round já era pra você. Honor room? Wait, what? O que é isso? Cara, que animação irada. Pera, isso alternou do status de Special Defense e Defense? What the fuck? Ah, não, não é possível. Ok, então eu acho que... Eu consigo dar um bom dano de qualquer jeito com o Headbutt. Ai, meu Deus. Que legal, cara. Aquela habilidade. Eu gostei dela, mas isso me ferrou muito. Panei o Headbutt. Venceu, venceu. Maravilha. Bom trabalho, Dresdno. Eu gostei muito daquela habilidade, velho. Tanto a animação quanto o efeito dela. Parece uma carta de Yu-Gi-Oh, aquilo. Trocando os status. Ok, eu vou manter o Dresdno, porque... Uh-oh. Ainda não. Não irei me afogar na areia ainda. Ah, é o que você pensa, cara. Eu disse que eu iria manter o Dresdno aqui, porque o Garandu já teve sua chance de brilhar com o seu Dynamax recentemente. Então agora, meu amigo, é hora do Dresdno. Um amigo que tá com a gente já há muito tempo. Ele vai enfrentar o Colossal com metade da vida praticamente. Pode ser uma batalha difícil, mas... Jordi! É melhor já preparar as suas últimas palavras. Vamos usar o Max Geyser. Botar esse campo pra chover. Eu vou acabar com isso. Manda ver, Dresdno! Ok, eu ganhei um pouco mais de vida. Talvez não seja o suficiente ainda, porque ele também vai usar o Gigantamax como montanhas gigantes de Gantamax! Uh-oh. Cara, que irado. Ok. Você pode estar tomando uma surra até agora, mas... Você é de longe o mais estiloso até agora, velho. Eu tenho que admitir isso. Eu vou te dar esses créditos. Mas, meu Deus, o tamanho desse seu Pokémon... O estilo dele tá me deixando um pouquinho só intimidado. Mas vamos lá, Dresdno! Mostra pra ele que não tem porquê ter medo! Acaba com isso! Eu dei um terço de dano nele. Só com um de Geyser. Se eu conseguir manter esse ritmo, maravilha! E tá chovendo agora também. Eu não sei o que isso faz pra ser bem sincero. Isso aumentou a agilidade dele. Foi a chuva que eu meto... Não, me diz que não. Tamanho é força. E sabor é dor. Sabor? Uh... Ou soberania. Eu acho que ele quis dizer soberania, mas... What the fuck? Ah! Caraca, isso doeu muito, cara! Não precisava disso! Ah! Eu acho que se eu usar o Max Gaster aqui agora... Já era pro Dresdno! Mas eu não tô nem aí. Eu tenho mais... Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah! Droga! Ei! What the fuck? Já era pra ele... Dresdno, não! Ok, eu tô ferrado. O Gareth vai entrar em combate. Ele tem uma habilidade de água mais forte, mas ainda assim ele não vai ter o Gigantamax ou o Dynamax. O que significa que é o meu fim? Olha só pro tamanho desse cara e olha pro meu! Essa é a primeira vez que eu... E eu ainda tomei dano! What the fuck? Não, você só pode estar brincando comigo. Eu acho que não tem escolha. Eu... Eu não posso dar o Aquatel aqui, senão já era. Eu vou perder todas as minhas fãs com o monte com água. Eu vou ter que curar ele e... Rezar pra ser o suficiente. Pelo amor de Deus, Gareth, você precisa aguentar o Super Potion agora. Isso deve te curar o suficiente pra poder dar um Aquatsail sem morrer no próximo turno. Por favor, eu espero GMAX. Meu Deus do céu, cara! O dano que ele vai me dar pra agitar o Gigantamax. Minha nossa! Holy shit, cara! Dos... Cinco de HP, cara! Ok. Acabou o Gigantamax dele. Isso é bom, mas por outro lado ele nos deixou ferradíssimos. Ok, eu acho que não tem escolha. Eu vou ter que usar um Full Heal aqui. É tudo que eu posso fazer. Pelo menos ele vai aguentar mais pancada. Ui! Eu sou muito estupro! Eu sou mu... Eu me odeio. Eu me odeio. Eu me odeio demais. Meu Deus do céu! O Full Heal, ele é pra curar status e não a vida. Meu Deus, eu me odeio demais. Corv Nice, entre em campo, sofre... Meu Deus do céu! Eu acabei de enfurecer 20 mil pessoas assistindo isso. Quem dera se tivessem 20 mil pessoas assistindo, mas... Eu acabei de enfurecer todo mundo que é fã de Pokémon assistindo isso agora. Eu sinto muito, pessoal. Vamos tentar dar um dano nele e ver se eu dou dano. Se não, eu só uso o turno dele pra ressuscitar algum dos meus Pokémon. Meu Deus do céu! Ok, Drill Pack. Isso vai dar dano. Não deu. Era pra dar, cara. Eu vou ser uma pedra. Eu tô literalmente passando uma broca em você. Isso soa muito errado. Esquece. Deixa pra lá. Ok, eu vou usar então o turno do Corv Nice pra dar um Max Revive no Dresdenal. Embora o Garad seja mais forte, eu quero me vingar com o Dresdenal. Não tô nem aí. Você pode fazer o que quiser aqui com o Corv Night. O Dresdenal vai chegar no próximo turno e vai destruir você, meu amigo. Vamos lá. Acaba com isso de uma vez, meu amigão. Pode voltar, Corv Night. Obrigado pelos seus serviços em Dresdenal. É a hora do show. Eu acho que esse cara tá afim de tomar bastante dano pro meu Rock Tom. Então, eu vou só aguentar esse dano. Ha, ha, ha. Bela tentativa, meu amigo. Bela tentativa. Entre o War Gun e o Rock Tom, eu quero arriscar o Rock Tom. Isso deve dar um bom dano nele. Se não acabar com ele de uma vez por todas, ele vai me deixar mais imune agora a fogo, eu acho. Exatamente, eu tô fraco a fogo. Mas o Rock Tom deve dar um bom dano nele. O suficiente pra derrotar ele. E é isso aí. Acabou o Guardi. Esse era o seu nome? Eu nem me lembro mais, cara. Esse era o seu time imbatível. Eu sinto muito, mas ele foi derrotado bem na frente de toda a plateia. Qual você queria se provar. Bom trabalho, Dresdenal. Mas você é bem estiloso, eu tenho que admitir. Eu só queria poder escalar, mas... Oh, eu acho que não tem jeito. Eu perdi. E eu tenho que aceitar essa derrota com o Silo. Oh, isso foi uma surpresa. Regras são regras. Aqui, tome a minha insígnia de rocha. A mão dele engole a mão da Anne. Minha nossa. Mas aí está. A insígnia do ginásio de rocha. Faltam só mais duas. Eu mal vejo a hora, cara. Falta pouco. Não se preocupe comigo. Eu só preciso treinar mais um pouco. Só isso. Olá. Melhor waifu. Eu voltei. Oh. Muito obrigado. Muito obrigado pelo Rock Tom. Eu tenho ele. Eu não preciso dele. Está tudo sob o controle. Mas muito obrigado de qualquer jeito. Se quiser me dar o seu número também. Seria muito útil. Enfim. Uniforme especial com o design do Gord. Eu sei. Muito obrigado. Eu provavelmente vou tentar experimentar a luva dele. Porque eu gostei da luva dele. Era cinza e branca e preta. Bom, guy. Essa luta foi irada. Você tinha que ter visto. Ah, eu assisti ali no telão. Ah, ok. E aí, Sônia? Essa batalha foi brilhante. Aquele líder de ginásio era durão. Mas você não teve problema nenhum. Você definitivamente não viu a batalha, Sônia. Xuxa, Xuxa, tem restaurantes muito bons. Eu tenho uma coisa que eu quero conversar sobre. Então, vamos até o restaurante para celebrar essa vitória. O nome do restaurante é Bob's, seu tio. Ou Bob's, seu tio. Fica mais bonito em inglês. Bom, acho que é isso. Eu vou terminar esse episódio por aqui, pessoal. Com essas duas setas entre a minha cabeça. Muito obrigado por assistirem. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio, nós já vamos seguir para a próxima cidade. Faltam só mais duas insígnias. Aí tá o Kaitumamo, tá passando aí por vocês. E eu vejo vocês no próximo episódio de Pokémon Sordenshido, pessoal. Obrigado mais uma vez aos membros. Fetalteeth, Soratari, Pondapop... Desculpa. Soratari, Pondapop, Gaspiner, Má e Lobinho Taquinha. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. Muito obrigado por serem membros. Eu espero que vocês estejam gostando da série de Pokémon. Ela é uma série que dá pra fazer enquanto eu tô legendando da garompa. Então, apenas tenham paciência. E é isso. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.